Na semana passada, o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, chegou a vetar o projeto que aumenta o salário dos vereadores da cidade. Se eles rejeitarem o veto, sim, mas deixar bem claro que a gente sabe a importância do vereador para a cidade de Aparecida, nós só entendemos que esse não era o momento para fazer um aumento com essa proporção, com esse percentual. Mas nesta terça-feira, os parlamentares derrubaram o veto e mantiveram o reajuste. Vou declarar meu voto de que vou votar pela derrubada do veto do prefeito. As pessoas acham que nós temos ajuda de custo, verba de gabinete, e isso aqui não existe. Nós não temos ajuda de custo, nós não temos verba de gabinete, nós não temos carros disponíveis, nós não temos combustível. Desta forma, a partir do ano que vem, o salário dos vereadores de Aparecida, que era de 18 mil reais, vai para mais de 27 mil reais. O valor é mais alto do que o de parlamentares das capitais brasileiras, que já definiram reajustes para 2025. Em Goiânia, os vereadores recebem hoje 21 mil 835 reais e ainda não definiram reajuste. Em São Paulo, o salário atual é de 18 mil 991 reais e foi reajustado para 26 mil e 80 reais a partir de 2025. Mesmo valor previsto para Campo Grande, Cuiabá e Florianópolis. Em Natal, o novo salário subiu para 26 mil reais. Em Teresina, foi para 24 mil 754 reais. Enquanto em Recife, os vereadores passam a receber 23 mil e 400 reais. Quem mora em Aparecida não gostou nada da notícia. Eu acho que é um abuso, né? A gente sempre está esforçando, trabalhando das 6 da manhã até 5 horas da tarde, para ganhar um salário mínimo, enquanto eles têm vereadores que nem vai na câmera. Muito dinheiro para pouco serviço, na verdade, né? É horrível receber uma mixaria de salário, aí quer aumentar mais para o bolso dele? Não dá também, né? Tem que ser mais para a gente e pouco para eles. Obrigado, ó.